Por favor se vai fluir, não vale mais o meu amor assim Os bichos que dá na hora, signal照ção de você Ei, 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 ei Oh, ooo ooo, ooo 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 o ooo ooo ooo, ooo Joubi açu magme. Joubi來說 Papá. Joubi sinupá. Maradana. Me chora, me chora, me chora Me chora, me chora